Bom dia, bom dia com fé pra você que está na 105FM e ontem foi dia das mães, hoje eu peço a Deus que abençoe todas as mães, como pedi ontem também, mas que Deus dê sabedoria, força, coragem pra estas mulheres que tem este dom, esta missão de formarem pessoas, que Deus abençoe mamãe. E eu quero compartilhar um poema de minha autoria assim, se ficava com fome, ela me alimentava, se ficava nervoso, ela me acalmava, se sentia dor, ela me abraçava e miraculosamente a dor passava. Quantas vezes triste eu chorei, magoado e humilhado solucei, quantas lágrimas ácidas derramei, sentindo-me fracassado desesperei. Ela sempre tinha uma palavra, ou uma música me ensinava, às vezes simplesmente me olhava e lágrimas sincronizadas derramava. Às vezes dor de barriga eu sentia, às vezes com febre eu caía, na cama enferma eu padecia, mas ela uma solução me trazia. Ela me oferecia um chá, ou uma sopa iria preparar, sua atenção era pra já, um carinho pronto a me dar. Mas eu sofria muito mais, quando a via ali triste demais, daria tudo para aliviar seus ais e sofria mais por me sentir incapaz. Quantas vezes pedi fortuna, mas não tinha coisa alguma, queria ajudar de forma oportuna e preencher na vida dela a lacuna. Justificava esta minha dificuldade, usando como desculpa minha idade, dizia, um dia irei pra cidade e trarei pra ela toda a felicidade. Da parte dela, nunca dizia talvez, não deixava para o próximo mês, sempre dava um jeito por sua vez, para tudo resolver como sempre fez. Não podia comprar, se punha a plantar, não tinha dinheiro, se punha a trabalhar, não havia o que fazer, se punha a orar, não tinha solução, ela iria buscar. Se alguém dissesse, não tem jeito, ela contrariava esse sujeito. Se alguém dissesse, não há proveito, ela transformava esse conceito. Para ela, pedra podia dar leite, água transformava em azeite, usava tudo o que se aproveite e o fazia para o nosso deleite. Se ela dissesse, vai chover, chovia. Vai esfriar, a temperatura caía. Se dissesse, vai acontecer, acontecia. Não vai dar certo, então eu desistia. Semi-analfabeta, mas era mestra. Não estudou música, mas maestra. Tinha destreza de canhota e destra. Confeccionava bolos e fazia festa. Se faltasse algo, ela produzia. Se faltasse luz, ela mesma reluzia. Se faltasse direção, ela conduzia. Se faltasse ajuda, a mão estendia. Mas faltasse justiça, batia o martelo. Faltasse respeito, bradava o chinelo. Faltasse caridade, sinal amarelo. Mas sempre corrigia com muito esmero. Dizem que mãe é tudo igual. Fazem as mesmas coisas e tal. Só de endereço mudam por sinal. E para os filhos não querem mal. Mas não há quem possa substituir. Uma mãe que veio a existir. E quando a sua precisar ir, com certeza seu mundo vai ruir. Hoje eu sinto falta, tenho saudade. Sua presença era de qualidade. Seu conselho uma preciosidade. Suas ações pura caridade. Sinto falta do seu jeito. Como me apertava em seu peito. Lembro que me fez ver em seu leito. O quanto eu era tão imperfeito. E naquele quarto, como numa cela. Enquanto a luz entrava pela janela. Vi a alma se despedindo dela. E nunca mais viria cena como aquela. E é muito humilde esse poema. E não expressa a grandeza do tema. Mas é o sentimento de quarentena. Que flui desta minha alma pequena. Se ela pudesse ler esta mensagem. Não sei se teria coragem. Pois essas palavras pareceriam bobagens. Se não estivessem gravadas como tatuagem. De minha autoria. Que Deus abençoe todas as mães. Um grande abraço. E até amanhã. Se Deus quiser. Com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé. Padre Abério Cristi.